Oi gente, tudo bem? Eu tô sem o Wilson aqui hoje, então eu tô olhando o chat, tá? Tô tentando colocar aqui certinho, daí quando vocês forem falando, eu vou tentar ver o chat, tá bom? Pode ser assim? E aí a gente vai conversando, trocando uma ideia sobre a live de hoje, beleza? Vamos ir falando aí se o áudio tá bom, se tá tudo certo, antes da gente começar, né? Como eu tô lendo o chat aqui, daí a gente vai trocando as figurinhas nossas, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um nosso encontro, É o quinto encontro nosso, a gente tem aí planejado fazer mais lives, né? Acho que essa aqui, de quarta-feira, ela é meio que uma live extraordinária, né? Uma só, mas todas as segundas-feiras, tá? Às 5h30 até às 6h30, nós teremos lives de pensamento computacional, de programa do TEC, enfim, tá bom? Ódio ok, ótimo, obrigado Luiz, boa Então a ideia aqui nossa é fazer, é, o nosso, uma livezinha formativa, né? Pode colocar meus slides aqui, por favor Obrigado Então a gente tem aí nosso encontro de programa do TEC A gente tá no encontro 5, né? De 15 encontros que nós vamos ter aí ao longo do primeiro trimestre, tá? Então até o finalzinho do primeiro trimestre, 16 de maio, eu acho que é a última live E aí a gente vai comunicando com vocês, tá bom? Eu tô planejando fazer um... mandar por e-mail pra vocês também, tá bom? Esses indicativos de live a gente manda pelo WhatsApp Mas eu queria também mandar pelo e-mail, tá? Então talvez, eu tô tentando fazer isso acontecer Mas sempre fiquem muito atentos aí, atentas com as lives que a gente vai mandar nos grupos do WhatsApp, tá? Que daí é o nosso principal canal de comunicação e eu sinto que vocês conseguem ouvir bastante a gente Beleza? Vamos lá então A ideia aqui nossa é fazer... Usar o primeiro curso, né? Do que tem no programa do TEC A gente... Eu já ouvi alguns questionamentos sobre a utilização desse material Qual que é a melhor opção, tá? Vamos lá gente Antes da gente começar a live aqui, eu preciso esclarecer algumas coisas com vocês em relação a isso A trilha que nós propomos lá Qual que foi a ideia que a gente colocou? Por que que nós colocamos dois cursos a mais ali no começo, diferente do que tava no ano passado? Exatamente porque a gente imaginava que os alunos, os estudantes nossos Que estivessem, que estavam em 2021, eles continuariam conosco E eu acho que existem casos como esse, né? Deve ter professor de edutec aí que sabe Que tem professor, tem aluninho e aluninha que estudou com a gente no ano passado Então A gente colocou cursos que não estavam no ano passado Então... Mas, ah Marcelo, a minha turma é nova Nenhum aluno fez no ano passado Posso começar pelo jogo da nave? Pode, tá? Pode Tá bom? Sem problemas Beleza? Ampliação de jornada, pessoal A gente tem que sempre ter aquela visão de que Vai ter rotatividade de aluno Conseguir um planejamento do jeito que tá lá É quase que impossível, né? Porque vai entrar aluno no meio do semestre, no fim do ano Vai entrar aluno, né? No ano passado foram as inscrições até o dia 31 de outubro Então tinha aluno até em novembro entrando na turma nova da professora Do professor lá do edutec E ele tinha que pegar alguns conteúdos, né? Ele não ia dar conta de todos, mas ele ia poder aprender um pouquinho só E conhecer o nosso programa aqui de ampliação de jornada Que ensina os jovens a programar, tá? Então esse primeiro curso que nós estamos fazendo aqui A ideia dele é ser um curso novo Curso inédito, né? Não tinha em 2021, mas tem em 2022 Que é um curso que nós fornecemos aí pra vocês Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a regra de 3 Eu quero dar um contexto aqui Do como que a gente consegue usar esse cálculo Esse método matemático, né? Eu sei que parece ser difícil isso daqui Mas a gente pode tentar trazer isso de um jeito um pouco mais lúdico Pro estudante não tentar fazer com que ele entenda de fato A regra de 3, né? A gente vai pensar que aqui A nossa ideia é fazer uma aplicação e um código Existem vários conteúdos que estão sendo trabalhados aqui Além da matemática, da regra de 3 Quando a gente vai programar, né? Vocês sabem disso Então a ideia aqui é tentar ser mais breve possível Nesse conteúdo técnico, tá? E porque a gente sabe que tem aluno do sexto até o nono E de sexto ano a gente sabe que não trabalhou isso ainda Mas é um jeito legal da gente elaborar aqui uma atividade E é por isso que tá ali escrito possibilidades Que é exatamente isso que eu quero fazer com vocês Trazer uma possibilidade aí de implementação de dentro de sala de aula Como é que eu uso a Alura pra dar minha aula, tá bom? Podemos fazer assim? Vambora então Tô vendo aqui uns professores do ano passado No chat Legal, vamos saber que tá todo mundo aí Vamos lá então, gente Não sei se vocês sabem Mas hoje Ah, não é Eu tô mentindo Mas é meu aniversário, tá? Então eu como professor Quando eu vou dar essa aula Eu vou falar que é meu aniversário Então é meu aniversário, pessoal Meu aniversário Vocês podem até fazer os seus alunos cantarem parabéns A gente vai bater palma lá Vou cantar parabéns Vocês podem fazer umas bexigas nessa aula Inclusive uma aula inaugural Eu já vi escola fazendo uma aula inaugural Levando até refrigerante e salgadinho Queria participar de uma aula como essa Então tem aula inaugural aí no estado do Paraná Eu sei que tem Me fugiu o nome da escola aqui Mas eu sei Eu tenho foto aqui no meu celular Que o professor fez isso Ou a professora, né? Então Nessa aula de regra de três É meu aniversário, gente Meu aniversário Todo mundo vai me dar um abraço Todo mundo vai conversar comigo E a gente vai cantar parabéns É meu aniversário Beleza? E aí Eu simplesmente vou perguntar pros meus alunos O que eles querem comer Ah, você quer comer o que? Bolo Suco Refrigerante Bolo o que? Salgado Mais o que? A gente Vamos lá, gente Vamos propor aqui uma ideia Do que a gente pode É Ter na nossa festinha de aniversário Porque o professor fez aniversário E não é todo dia que faz 18 anos, né? Então Preciso dessa festa Vamos lá, gente Como é que eu faço isso? Então vocês vão lá E vamos Marcar tudo aí Pra gente planejar A nossa festa de aniversário E aí A gente também precisa saber Quantas pessoas tem, né? Ou seja Quem que vai Entrar na minha festa de aniversário? Minha família Eu quero a minha família Eu quero inclusive meu cachorro, tá? Eu tenho um cachorro Não sei se vocês conhecem ele Alguns professores conhecem ele Mas tem um cachorro E ele adora comer Principalmente comida De festa de aniversário Fritura Essas coisas Ele adora Depois passa mal Mas ele gosta Quem mais? Sala de aula Eu acho, né? Todos os alunos que estão lá Do EduTech Estudando com a gente Tem que participar Mais alguém A gente pode fazer Uma lista de pessoas aqui E a ideia é exatamente essa Então Meu aniversário Vai ter Um monte de coisa legal Vai ter muitas pessoas Que eu adoro Eu tô super feliz Em estar com elas Tudo certo Pronto pra começar A nossa festa de aniversário Mas aí Surge uma questão Quantos salgados A gente vai precisar Quantos quilos de bolo Quantos litros de refrigerante E agora? Será que a gente vai chutar? Imagina se eu comprar lá Pode até perguntar Para os estudantes Quantos salgados Vocês acham? Quantos quilos de bolo Refrigerantes? A gente sabe que a gente Não pode desperdiçar E aí? E a ideia é exatamente essa Fazer uma listagem Dos nossos ingredientes Do que a gente precisa E eu vou além Será que eu Não vou ter que fazer Esse bolo? Será que eu Não vou ter que fazer Esse salgado aí? Refrigerante eu acho Difícil fazer Mas e aí? O que eu faço Nesse momento? E aí tá todos Os meus estudantes Super envolvidos E de repente galera A gente vai ter que fazer Regra de 3 né? Puts grilo Porque se eu for fazer O meu A minha festa de aniversário Eu preciso calcular Tudo isso né galera? Não tem jeito Eu preciso calcular Tudo E aí Exatamente aqui Que entra O curso da Lura Né? Então eu faço Todo o storytelling lá Malucão Mentindo que é meu aniversário Que eu vou fazer 18 anos O 18 anos é verdade Que vai participar Todo mundo Na minha aula Vai ter a festa E aí eu preciso Estudar Regra de 3 Beleza? O que vocês acharam? Acho que é uma boa ideia De fazer uma aula assim né? Eu faço assim Dá super certo Os alunos ficam super animados Super empolgados Em participar E eles estão começando A aprender Regra de 3 E eles nem Nem se ligaram Que precisa né? E aí ele consegue entender A necessidade de aprender Um conteúdo como esse Beleza? E aí por exemplo Na Lura A gente fala Pra ele O exemplo do suspiro Né? Que é A receita Pra fazer Uma porção São 5 claras de ovo E uma xícara de açúcar Mas A gente pode ir além Né? É Se eu quero fazer um bolo Eu tenho Essa receita aí Eu peguei na internet Não sei Cozinhar Um bolo Nunca fiz um bolo Inclusive Com certeza Tem professoras aí Que são maravilhosas Que cozinham super bem Tenho certeza disso Beleza? É Então Vamos lá Tem Essa receita aí Não sei se é boa Tá? Inclusive Os professores Que sabem cozinhar Digam aí Se essa receita De uma receita De bolo Ela é uma boa receita Eu não sei Tá? E a gente pode implementar Tudo isso Tá bom? Só que implementar É um pouco difícil Né? Porque a gente tá Nos primeiros passos aí No Scratch O aluno não sabe Muito bem Como fazer A gente também entende Que existem Realidades diferentes Mas a gente pode Usar No curso Da regra de 3 Beleza? E aqui começa A nossa aula de verdade Então eu faço Uma introdução O professor Faz todo esse contexto E tá todo mundo pronto Pra fazer minha calculadora E aí eu posso Fazer o seguinte Eu vou usar O curso da Alura Pra aprender A usar E fazer Minha calculadora Tá? E aí vamos Entrar aqui junto Na Alura Tá bom? Deixa eu entrar aqui Então Cursos.alura.com.br Barra EduTech E eu vou entrar Com a conta Google Nem sei se eu vou conseguir Aqui ó Tenho essa conta aqui Beleza Tô aqui Ó Tá regra de 3 Aqui Ótimo Então eu vou começar Onde eu parei Lembra lá Que seus alunos Vai ter um plano De estudos Caso você tenha Alguma dificuldade De entender Que existe Um 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 plano de estudos Destinado a ele Então tem lá O curso Plano de estudos Regra de 3 Tá bom? Inclusive 4.800 pessoas Aqui já fizeram Tá bom? Esse curso Tem duração De 3 Horas Beleza? E aí tem lá As aulas Tudo certinho Ok? E a gente pode começar O nosso curso É Aqui Continuar curso Na verdade Porque eu só fiz O comecinho Mas vocês podem perceber Que existem Que existem Uma série De vídeos Aqui Vou dar um zoom Pra vocês Não Todo mundo Ver junto Aqui Bom Existem aqui Atividades Que são Preparando o ambiente Na qual Eu consigo Fazer a atividade Realizar o download Dos atores Consigo assistir Os vídeos E aqui Pessoal Existe uma alternativa Questões de alternativa Que são questões De múltipla Ou única escolha Tá? Nesse caso aqui É uma questão De única escolha Certo? E aí o que a gente vai fazer? Eu preciso responder Essa questão Se vocês forem ver Aqui na descrição Vocês vão ver Que não tem nada De Programação ainda Tem algumas questões De lógica Vocês podem fazer Junto com seus estudantes E pedir pra eles Marcar uma alternativa Tá? Eu vou marcar Qualquer uma alternativa Aqui Mas vocês podem ver Por exemplo Aqui eu acertei Mas caso eu tenha errado Eu posso Clicar aqui Ai que eu fiz já Pera aí Que eu não vou conseguir trocar Deixa eu pegar uma outra Aqui Vamos lá Vou clicar na alternativa A E na B Ó Errei as duas Porque essa é uma questão De múltipla escolha Então tem duas escolhas Aqui Bom Professor eu errei Posso tentar de novo? Pode Você clica aqui Ó Já saiu E aí eu posso tentar Por exemplo A C E a Só a C Não? Só tem essa Ah aqui Eu tenho que tirar essa aqui E marcar a D também Aí dá as duas Então eu posso Corrigir Tá bom? A minha questão Beleza? E toda vez que vocês escreverem Vocês vão ver que em algum Na maioria dos casos Tem uma explicaçãozinha aqui Que tá falando Né? Por que que essa alternativa É verdadeira Tá? A ideia aqui do Da nossa Da didática Da alura Quando tem um exercício Como esse É explicar mesmo Quando o estudante erra Ou quando ele acerta Também dá um complemento Tá bom? É um jeito diferente De passar um conteúdo Ok? Então Tem que fazer essas atividades aqui Eu tô vendo que tem muito professor Que tem dificuldade Em Entender como Que o BI funciona Tá? O BI funciona Através dos exercícios Beleza? Então Sempre tomem cuidado Com relação a isso E é uma dinâmica diferente Que você pode usar Na sua sala Então você que é professor Passar os vídeos Estudar no Scratch Ótimo Mas é importante também Ver se ele aprendeu Né? Então sobre as regras de 3 Você pode fazer Exatamente esse conteúdo Que tá aqui na sua aula Então você pode pegar Esse conteúdo Que tá aqui E fazer junto com eles Dizer Por exemplo Ó Regra de 3 O que é regra de 3? Bom Ela é usada pra Diminuir receitas Principalmente de doces Acho que não Né cara? Conhecendo o mínimo Dois valores Operadores matemáticos Enfim Tem algumas coisas aqui Que vocês podem Ver Pra poder Responder a alternativa Correta Tá bom? Beleza? Então o BI é isso É para os alunos Acessarem o Alura Durante as aulas do Tec? Sim professor Todas as disciplinas A gente recomenda Que eles usem A Alura Tá bom? A gente acha que é muito legal O estudante ter essa Essa experiência De acessar esse material Que é um material Muito legal Vocês sabem disso Eu acho Não preciso repetir Né? A importância dele Mas é muito legal Que eles acessem sim E que assistam os vídeos E que façam as atividades Né? Nos momentos de sala De aula Ok? Eu respondi essa Então vamos lá Tem aqui Beleza Ah Marcelo Mas O meu aluno Vai fazer aula 1 Vai fazer aula 2 Percebam que tem lá Exercícios aqui Né? Pra vocês irem vendo É Todos os cursos aqui Tem Nesse caso aqui Tem 3 alternativas É Aqui na Exercício 4 Tem uma alternativa só No exercício 5 Na aula 5 Tem mais 2 exercícios Tá? Então tem vários exercícios Aí pra vocês irem fazendo Tá bom? E Tem também Acho que o mais legal É Programar Né? Então vambora Scratch Digitar Scratch Primeiro link que tem aqui Vou acessar o Scratch Beleza Isso aqui é uma coisa natural Tá? Então toda aula Todas as aulas Seja ela Dedutec É Pensamento computacional Programação e tecnologia computacional Nós Sempre vamos Recomendar Acessa a Alura Faz o login Via arroba escola Depois acessa O ambiente De Programação Que ele vai usar Alguns Por enquanto Nós estamos utilizando Muito o Scratch Depois Em alguns outros momentos Isso vai ser substituído Quando que eu vou saber Marcelo Que vai trocar Do Scratch Pra um HTML Pra um JavaScript Quanto que eu vou saber Nos cursos da Alura Então professor Professora Antes de começar a sua aula Assista um pouquinho os vídeos Né? Faça o curso antes Assista a aula antes Né? É muito importante Que vocês façam isso Ok? Pra vocês se sentirem preparados Dando a sua aula Ok? Beleza Fiz lá A minha introdução Falei que é meu aniversário E aí eu posso fazer Uma dinâmica com eles Pra eles irem estudando E irem fazendo Né? As atividades aqui Então A professora que tá começando Ou o professor que tá começando Tá iniciando E tem uma certa insegurança De saber Se realmente vai conseguir Dar essa disciplina Né? Porque às vezes Quando a gente fala de programação É uma coisa que assusta Muitos É A gente sabe que tem um material Teiro de apoio aqui Pra ajudar E pra que o estudante Faça as atividades E a gente fica Dando um apoio Um suporte Pra ele Tá bom? Ah professor Mas eu tenho dificuldade De colocar um arroba Eu não sei digitar Um Interrogação Eu tô com dificuldade De manusear o teclado Essa é uma questão Que a Alura não ensina Mas você como professor Pode ser um monitor Pode ser um ótimo apoio Pra ele ali E ensinar ele Nessas questões básicas Né? A gente quando faz Esses cursos aqui É A gente Pensa Uma realidade Pra todo mundo E existem Realidades Muito particulares Pra cada escola Eu diria Pra cada turma Gente Não consigo fazer Uma lista De cursos Um Planejamento Que atenda Todo mundo Cada escola Tem uma realidade Mas Existe um mínimo Múltiplo comum Aqui Que é a Alura Tá? Então Por favor A gente pede Encarecidamente Que vocês acessem Isso porque Tem curso Tem a live Que eu tô aqui Tem a formação Tem slide Tem exercício Tem Inclusão Tem um núcleo Apoiando agora Né? Que apoiou também No ano passado Muito Forte Né? Então existe Toda uma preparação Tá? A secretaria É Fez um esforço Enorme Pra conseguir Trazer essa Plataforma Aqui Pra vocês E é muito Importante Que vocês Usem Tá? Beleza? É isso Que a gente Tá pedindo Ok? Ei Obrigado Meu aniversário Viu Pedro? Tô fazendo 18 anos Vambora Então bora Fazer um bolo Aqui que eu quero Fazer um bolo Então vamos lá Gente Vamos mexer Com regra de 3 Tá? Então vou clicar Sempre em criar Lá em cima Lá no canto superior Né? Lembre Canto superior Isso aqui eu já fiz Em outras lives É A gente vai começar É Eu tenho aqui um problema Que é a questão do Do idioma Então Canto superior Lado esquerdo No globo aqui Português brasileiro Troquei Ok Então vamos lá Regra de 3 Regra de 3 Professor Fez 18 anos Vou repetir isso Até virar verdade Gente Voltar para os 18 anos Socorro Vamos lá E aí eu posso Deletar o meu gatinho Não tem problema Posso deletar Mas eu quero Fazer um código Aqui Um algoritmo E aí muitas vezes Pessoal Do jeito que eu for Fazer aqui Vocês vão reparar Que às vezes Não é o jeito Que o professor O instrutor Lá na Lula faz E isso eu acho Que é o mais legal De todos Porque às vezes Os algoritmos Eles funcionam Mas foram elaborados De jeitos diferentes A regra de 3 Vai continuar funcionando Mas eu posso Fazer de um jeito Diferente Vamos lá Eu posso Por exemplo Fazer uma retomada De conteúdo Aqui com o meu estudante Ou eu posso Explicar para ele O que é a regra de 3 Então eu posso Dizer assim Gente vai ter Sempre uma questão Aqui por exemplo Bolo Pedaços de bolo Então eu cliquei No T aqui Cliquei em cima Do cenário Boa E aí eu posso Trocar a posição dele E aí você perceba Que eu estou descrevendo Aqui no palco Isso é importante Vocês perceberem Eu posso criar Um ator aqui E pintar Mas pode Não tem problema Eu vou fazer isso Também Inclusive Só para vocês Verem a diferença Então eu posso Por exemplo Pintar aqui Escrever Número De pessoas Eu por exemplo Na minha Na receita lá Do Guilima Vocês vão ver Que é suspiro Então estou fazendo Um pouquinho De diferente do dele Então tem lá Número de pessoas Pedaços de bolo Ah Marcelo Mas eu queria escrever Pedaços de bolo Aqui também Porque eu poderia Colocar aqui Número de pessoas Posso fazer isso? Pode Não tem problema nenhum Gente Posso Fazer aqui Pedaços de bolo Escrever aqui Pedaços De bolo E aí eu vou lá Posso vir aqui No palco Clico com o mouse Vem aqui Clico e seleciono Apagar Ó Eu posso Pegar aqui Um ator Do bolo Assim ó Não tem problema Nenhum Gente Nenhum 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 Sim Edivaldo No meu aniversário Hoje Cara 18 anos E aí vamos lá Agora eu posso Colocar alguns atores Marcelo Pode Você pode colocar Tem aqui um bolo Eu acho que tem Quer ver? Cadê? Cadê o bolo? Aqui achei o bolo Ó Posso colocar um bolinho aqui Posso colocar uma pessoa Marcelo Pode Pode colocar uma pessoa Ó Pode ser a E A B Colocar a B Marcelo Ela é muito grande Adminua Bora 50 Tamanho Ótimo E vamos lá Ah meu bolo também tá grande né Vamos colocar aqui 50 Beleza Bolinho Pessoas E aí o que eu vou fazer? Eu preciso calcular isso Edivaldo O meu chat Tá Tá meio lento aqui Mas me fale aí Quantos pedaços de bolo você come? A Thayne tá aí também Thayne Quantos pedaços de bolo você come? A Gigi Cadê? Quantos pedaços de bolo vocês comem? Eu quero saber Digitem aí no chat Quantos pedaços de bolo vocês comem? Porque é minha festa tá? Meu aniversário Valeu Rafa 18 aninhos Acredita? Tô ficando Velho 3 pedaços Tá Beleza Então 3 pedaços Então imagine o seguinte Bom Pro Edivaldo É Se eu colocar Vou fazer aqui um Um jeito meio louco tá? Desboçar isso Eu posso vir aqui embaixo E existem números aqui Então pro Edivaldo 1 Edivaldo 1 Edivaldo O tamanho 1 Edivaldo Ele come 3 pedaços de bolo 1 bolo Edivaldo Você escreveu 3 3 bolos ou 3 pedaços? Só pra eu saber Então 1 pessoa Ela diz pra mim Que come 1 3 3 pedaços Então vou digitar um 3 aqui Ó Tem um glue 3 Aqui tem um 30 E aqui tem um 30 também Então 30 E aí gente? E se eu quero Nossa Também Edson Acho que eu mandava uns Nossa Eu amassava um bolo aqui Viu? E aí Se for Por exemplo 3 pessoas Quantos bolos Eu vou ter que fazer? Quantos pedaços de bolo? Meu bolo tem que ser dividido Em quantos pedaços? Né? E aí a gente começa a trabalhar Um pouquinho com a regra de 3 Né? Então se fosse aqui Por exemplo 3 de novo Aí eu posso até duplicar Isso aqui, né? Então se for 3 pessoas Quantos pedaços de bolo Eu teria que ter? E aí tem Exatamente essa questão Né? Então seria 9 Por que 9? Porque existe exatamente A regra de 3, pessoal Então aqui vocês podem Trabalhar um pouquinho Com os estudantes, tá? Ok? E aí a gente fazer Exatamente essas conversões Aqui Pra conseguir Construir isso Marcelo Até agora você não fez Nenhum código Né? Não fiz Não fiz Porque eu tô explicando Pra vocês, tá? Mas o aluno Talvez vocês não precisam Ir tão além assim Tá bom? Talvez em uma aula Deixar eles Desenvolverem um pouquinho Mais aqui no Scratch Construírem Tá? Mas imagine que eu tenho Aqui o meu joguinho Da regra de 3 Tá? O que a gente vai fazer? Vamos programar, né? Deixar essas coisas Meio automáticas Ok? Então vamos lá Esse pedaço de bolo aqui Toda vez quando eu Clicar na pessoa Eu quero definir Essa exata posição Porque Imagina, ele vai ficar mexendo Vai que eu Me perco Então toda vez Quando eu clicar Nesse botão aqui Ele vai tá Na coordenada X125 Y100 Porque eu tenho Um pouco de toque Então tem 100 aqui Tá? E a mesma coisa Vai ser pro número É... Pedaços de bolo Tá? Pedaços de bolo Pedaços P... Nossa, escrevi errado Aqui, né gente? Vocês nem me falaram Meu Deus O que eu tô na cabeça? Pedaços Pedações Ai, ai Pô, mas é legal também Pedações Pedaços Pedaços de bolo E aí a gente vai colocar aqui também Pedaços de bolo E... Novamente Lá era 125 100 Aqui também 100 E aqui eu vou colocar Menos 125 Vou deixar proporcional Aqui, simétrico Beleza? Tudo certo? Tá? Tudo certinho E aí, independente se eu clicar aqui com o meu ator Mexer ele Manipular ele que nem louco Toda vez que eu clicar na bandeira Vai voltar pra posição E é exatamente isso que eu quero Porque normalmente os estudantes mexem mesmo Tá? É... Isso explica na Lura? Não, não explica na Lura Tá? Mas é importante vocês saberem que existe essa funcionalidade Essa possibilidade aqui também Tá? E aí o que a gente pode fazer? É... Eu também posso fixar esses dois aqui Então fica o critério de vocês fixar Tá? Posso deixar isso pra vocês fazerem E aí a gente pode É... Começar a manipular É... Esses números Só que eu usar esses números aqui Me parece uma ferramenta um pouco difícil no começo Depois a... A medida com que vocês forem avançando na Lura Vocês vão aprender a fazer isso, tá? De fazer com que ao invés da variável apareça Os números aqui apareçam Por isso eu não vou fazer isso nesse momento, tá? Porque é o primeiro curso Imagine... É muita... É muita coisa pra ele Mas saiba que existe isso daqui Tá? Ah, Marciano Esse número aqui Esse número que tá aqui Esse laranja aqui Ele... Pô... Eu prefiro esse número aqui Mas bonitinho Posso trocar? Pode Mas mais pra frente Tá bom? Então vamos lá Vou criar aqui a primeira variável Número de pessoas Para todos os atores Então... O número de pessoas tá aqui, ó Vou tirar Aqui Ah... Vou tirar esse punzinho daqui Vou pegar... É... Essa variável aqui Vou sair de fora Vou pegar aqui pedaços Pedaços de polo Por pessoa Que é o primeiro Né? Primeiro aqui O Divaldo falou que comia três Então eu poderia substituir aqui Por exemplo, já, ó Então imagine que É... Existem esses comandos aqui E aí eu fico naquela questão Aonde eu começo a programar? Cara, nesse caso aqui Vocês podem programar Eu acho que em qualquer lugar, sabia? Podem usar o palco Por que o palco? Porque no palco Se vocês forem ver Não tem nenhum bloco de movimento E aqui a gente não usa Nenhum bloco de movimento mesmo Tá? Então vocês podem fazer isso Não tem problema Inclusive na Alura Eles recomendam que vocês façam assim Marcela, mas eu comecei a programar Pelo bolo aqui Tem problema em usar as variáveis? Não Porque você colocou Na hora de você criar aqui Você marcou pra todos os atores Se eu clicar, por exemplo Apenas pra esse ator As variáveis Elas não são compartilhadas Tá? Então é importante Você sempre marcar Para todos os atores aqui Pelo menos pra esse caso Existem outros programas Que vão ser Variáveis específicas As variáveis locais Que a gente chama Aqui a gente vai usar Tudo variável global Ou seja Pra todo mundo Vai estar sempre assim Tá bom? Então vou cancelar Ah, inclusive eu posso marcar aqui Não tem problema Então Eu marquei Número de pessoas Número de pedaços de bolo Por pessoa Aí eu posso fazer também Número de pessoas No total Então Número de pessoas Ah, número de convidados Né, gente? Convidados E convidadas E dadas Tá Bom, então Número de pessoas Número de bolo por pessoa Número de convidados E convidadas E número de Número de pedaços De bolo Total Né, então Todos os bolos Todos os pedaços Beleza? Vamos lá Número de convidados E convidadas Eu coloco aqui embaixo E aí eu vou tirar Aqui Vou tirar nove E número de pedaços No total Beleza Tem isso aqui E aí a gente pode fazer Exatamente isso Bora? Então vamos lá É Deixa eu ir mais simétrico aqui Beleza Então vamos lá Vamos começar a programar Programar onde? No palco Clicamos no palco E a gente vai começar Então Imagine por exemplo No caso do Edivaldo Ele disse pra mim Que ele É Ele é uma pessoa só Né? Edivaldo, você não é duas pessoas ainda não, né? Ainda não Beleza Existe um número de pedaços De bolo por pessoa Então o Edivaldo disse que come três pedaços de bolo Olha só, gente Né? E aí existe um número de convidados no total Ou seja Convidados e convidadas Quantos convidados Quantas pessoas eu quero que apareçam na minha festa de aniversário Então eu vou fazer uma festa É E aí Eu quero saber quantas pessoas vão participar da minha festa Então lá na minha aula antes Lá eu já perguntei Já fiz essa questão Né? Então Eu vou falar lá pra eles Ah, Marcelo Eu quero cinquenta pessoas na minha festa Vai ser uma super festa E aí eu preciso descobrir É Qual que é o número Né? De pedaços de bolo No total que eu tenho que ter Ou seja Putz grilo E agora? Como é que eu faço isso, né? Existe uma conta matemática pra fazer isso Não tem? Ó, vou clicar aqui Então tem isso Normalmente o que a gente faz? A gente Cruza, né? Lá na matemática Talvez você não precise explicar isso pro seu É Pro seu estudante Nessa hora Mas é só pra ele fazer Sim, Matheus Tá gravado A gente vai liberar ela, tá? Vou deixar ela pública Beleza? Bom te ver aí, cara Tamo junto Vamos lá A gente vai fazer o seguinte Eu tenho que multiplicar O 3 Pelo 50 Então eu vou fazer um operador aqui, ó Vamos junto Então o 3 pelo 50 Então número de pedaços de bolo Vezes o número de Convidados e convidadas Então número de pedaços de bolo Pedaços de bolo por pessoa Vezes o número de convidados E aí vai me dar 150 Né? Mais E aí eu vou ter que dividir pelo número de Uma pessoinha Certo? Então Isso aqui A gente fez Antes isso, né? A gente pode anotar no quadro Peraí Aqui E dividir exatamente pelo número De pessoas Então vamos lá Número de pessoas Cadê você? Então Tem aqui Esse é meu algoritmo Gigante, né? Ficou bem grandão Isso porque eu coloquei o nome da variável Muito grande, né gente? Se vocês forem Fazer isso aqui Vocês vão ver que Acontece mesmo Se eu descrever muito Vamos ver se vai funcionar Olha lá 150 Ah, Marcela Mas Eu Não consigo comer Então se a gente juntar todo mundo aqui Eu quero até ver Vamos ver A Claudineia 2 Rafa 2 Edson 1 2 3 4 5 6 7 7 pessoas Falar Então o número de pessoas 7 E aí quantos Pedaços? 3 5 9 11 15 16 17 18 19 Falaram 19 aqui Eu fiz as contas, hein? Então 7 pessoas comem 19 pedaços E aí se a gente for fazer essa conta aqui de novo Vai ver que vai precisar de uns 135 pedaços mais ou menos Ou seja, é um pouco proporcional, né? Então a gente pode fazer essa conta junto Lá meu aluninho ele vai falar quantos pedaços de bolo ele come E a gente pode contar todo mundo Vamos lá Quantos aluninhos tem na sala? Pô Marcelo, tem 20 aluninhos 20 alunos E quantos pedaços de bolo cada um come? Aí você pode marcar todo mundo Vamos contar todo mundo junto E aí você vai falar assim Nossa, 40, né? Vai ter aluno que vai falar que tem que comer uns 10 Enfim E aí a gente sabe Quantos convidados a gente vai ter A gente vai listar todo mundo na nossa aula E aí temos a calculadora E aí vai ter 100 pedaços Então eu preciso de 100 pedaços de bolo Tá? 100 pedaços de bolo Hum Legal E aí agora? O que eu faço, Marcelo? Você, professor Pode fazer Essa dinâmica Com outras questões Nessa receita que eu fiz aqui Esse pedaço de bolo aqui Esse bolo Ele dá 12 porções Então ele dá 12 pedaços Então um bolo Dá duas xícaras de açúcar Três xícaras de farinha Quatro de margarina Três ovos Uma Uma xícara e meia De leite E uma xícara de Fermento E aí eu posso falar assim Cara, agora eu preciso fazer a minha receita do bolo Né? Então aqui a gente começa A Tentar fazer com que eles Coloquem mais variáveis ainda Né? Se vocês forem ver no curso aqui do Do Gui É... Vocês vão ver Que tem lá uma receita pra Sospiro Né? E se vocês forem continuar a aula aqui É... Vocês vão ver que vai ter novos ingredientes Né? Ou seja É... Tem que construir mais Variável E é exatamente isso que eu Desejo que vocês façam mais pra frente Né? Fazer com que ele Entenda Que dá pra aumentar isso Ou seja Se eu for fazer todos esses bolos Porque eu só tenho um pedaço de bolo Né? E se eu for fazer Esse bolo Quantas É... Colheres de chá Eu vou precisar De açúcar Quantas colheres de chá Não Colheres de chá Não É xícaras de chá Xícara de... Xícara Ah... Por que que tem um chá aqui gente? Isso aqui tá me confundindo Por que que essa xícara de açúcar Xícara de farinha de trigo Colher de margarina Ovo Xícara De leite E uma xícara de... Não Uma colher de fermento em pó E aí vocês vão ver que Vai ficar muito difícil né? Se eu for fazer esse bolo E aí vocês novamente Utilizam né? O nosso curso aqui De regra de três Pra fazer Muito importante vocês fazerem o curso Porque daí sim Você consegue explorar Pra nossa realidade Tá? Essa proposta Essa proposta aqui Essa iniciativa Que eu tô fazendo com vocês Ela é uma proposta Pra gente abordar Um assunto Na qual eu contei O meu storytelling ali Falando que era meu aniversário Né? E a gente tá organizando A nossa festa de aniversário Mas vocês podem muito bem É... Desenvolver o curso na Lura Pra chegar nisso Por quê? Porque Automaticamente O aluno Depois que ele aprender A fazer o curso da regra de três A gente pode muito Explorar isso aqui Né? Porque todo mundo Já vai saber calcular E aí eles vão Depois que eles terem feito O exercício na Lura Ter feito tudo Eles podem começar A pensar um pouquinho Diferente né? Porque se a gente for Trazer essa proposta Aqui pra eles É... Logo de cara Eles vão ter uma dificuldade De executar Né? É... Então Eu desejo de verdade Que vocês façam Os cursos na Lura E depois a gente faça Uma implementação Como essa Que eu propus No comecinho da live Tá? Faz sentido isso pra vocês É... Essa é a minha ideia Tá? De usar A minha... A minha aula de regra de três Eu faria desse jeito Tá bom? Então primeiro Usar É... Mostrar um pouquinho O que é a regra de três Fazer os cursos na Lura Fez o curso Podemos fazer uma temática Como essa Né? E aí o meu aluno Vai engajar Ele vai curtir a ideia Tá bom? Marcelo Mas se eu prometer Um bolo Uma festa E dizer Que é meu aniversário É... Ele vai querer De fato Uma festa E um bolo De aniversário Eu sei Cara Eu sei Eu sei E prometer Coisa pra aluna Principalmente Quando é doce Festa É complicado Então cuidado Aí gente Levar muita séria Storytelling Aí os alunos Vão acreditar Mesmo Vocês vão fazer Dezoito anos Tá? Isso acontece De verdade Beleza? Deixa eu tentar Deixar meu chat Aqui Que eu acho Que fica até melhor Pra mim Que não fico Olhando tanto Pra baixo Boa É... Beleza? Dúvidas aqui Pessoal? Alguma? Eu tô vendo o chat Aqui Daí vocês vão Compartilhando pra mim Então Sempre quando eu Terminar a minha aula Tá? Fiz a minha temática Eu preciso clicar Em compartilhar Então Botão lá no canto superior Compartilhar E aí Tem o objeto Compartilhado Eu posso mandar Esse link aqui Pra É... Pra vocês Pode mandar o link Por exemplo Pro estúdio Né? Que foi o que a gente Já fez antes Então entrega do primeiro projeto Live Vou até clicar em live aqui Esse projeto tá live Então Vocês podem fazer desse jeito E aí todo mundo fez Atividade Todo mundo Construiu junto Né? Beleza? Eu posso fazer uma interação Aqui também Né? Eu vou dar uma viajada Aqui gente Ó A minha aluna Aqui Essa menina aqui Vou fazer um zoom Aqui Ela pode perguntar Quantas pessoas Vai ter Na minha festa Então imagina assim Ó Ela chega e fala assim Quantas pessoas Vai ter na minha festa? Isso aqui é uma temática Que vocês vão aprender Lá no Robogênio Tá? A gente usa isso daqui Quantas E é por isso Que eu falo pra vocês A importância De usar A Lura Porque É O aluno Se ele quiser Complementar O projeto dele Porque ele viu Do jogo do suspiro Que é legal Mas ele quer melhorar Aonde ele vai achar Todos esses conhecimentos? Na Lura Gente A Lura Vai dar Essa possibilidade De ele conseguir Manipular E melhorar Os códigos dele Ah Marcelo Mas eu não tenho tempo Calma É o primeiro mês Vamos Primeiro Passo a passo Vamos fazendo a Lura Vamos tentando Construir os algoritmos Vamos compartilhar Nossos códigos E aí a partir do momento Que surge a necessidade De melhoria Do projeto Vocês Os alunos Vão estar mais autônomos Eles vão estar conseguindo Pelo menos Raciocinar possibilidades Então é importante Vocês pensarem nisso Ó Quantos É Quantas pessoas Vem na sua festa Prof Posso fazer assim Ó Ó Quantas pessoas Vem na sua festa Prof Eu posso dizer 50 E aí ele não fez Nada né O que eu poderia Fazer aqui É Eu poderia Muito bem Depois que eu Perguntar isso Ele fazer Essa conta Aqui pra mim Né Então por exemplo Quantas pessoas Vem Eu posso Colocar A resposta No número De convidados Ó Beleza Vou fazer isso Então cliquei Quantas pessoas Vem na sua festa Eu digitar 100 pessoas E aí ele não Fez nada Né gente Não fez nada Por quê Ele não fez nada Porque esse algoritmo Aqui ele rodou Quando eu cliquei Na bandeira Então não vai Funcionar mesmo Tá O que a gente Pode fazer Eu posso Fazer essa mensagem Fazer essa Perguntar Essa questão E mandar uma mensagem Que é assim Respondido Então eu posso Clicar Ó Vamos lá Vou voltar aqui Acho que foi muito rápido É Evento Transmitir mensagem Aí eu posso Pegar essa mensagem Nova mensagem Respondido Beleza Quando eu transmitir Essa mensagem A gente pode falar assim Ó Você recebeu a mensagem Você pode calcular Aqui agora Então eu vou tirar Essa bandeirinha Que tá aqui E vou colocar Respondido E aí eu vou perguntar Quantas pessoas Vêm na sua festa Provo Eu vou colocar 100 pessoas E agora foi o número E aí foi 200 Pedaços de bolas Então eu fiz já Uma melhoria No meu código Olha que legal Já tô personalizando ele Já tô melhorando ele Fazendo com que ele Fique mais legal Certo? Então tem como Fazer isso também Tá bom? Aonde eu aprendo isso Marcelo? Cursos da Lura Lá nos cursos da Lura Vocês vão ver Que tem vários Conteúdos lá Ah Marcelo Mas você fez aqui E eu queria fazer Mais coisa E tal Perceba gente Eu não consigo responder Todas as dúvidas Porque tem Várias turmas Eu nem sei se Abriu mais turmas Mas o Jusson Tava falando lá Que tinha Umas 500 turmas Já no Dutec Então é muita gente Olha o professor Wellington Que legal Que bom que você tá aí Professor Vou te ver Manuel Ribas Show E aí gente Vocês podem fazer isso De qualquer jeito Tá bom? Vocês podem manipular aí E construir os códigos De vocês E aí seus alunos Por exemplo Posso fazer uma temática O Wellington Ele vai fazer O número De pedaços De bolo O Sérgio Que tá aí também Ele pode fazer O número De litros De refrigerante Uma pessoa Toma quantos litros De refrigerante Acho que nem um litro Não é possível A professora Daiane Ela vai também cuidar Na parte Dando salgadinhos E aí cada um Vai fazer um algoritmo Imagina lá Tem uma turma De 20 alunos Cada um vai fazer A regra de 3 De uma atividade E aí no final A gente tem tudo Né? O número de açúcar O número de Tudo que a gente precisa Pra fazer a nossa festa De aniversário Beleza? Deu pra entender? A ideia aqui A proposta da regra de 3 Novamente Eu Eu não Eu Nenhum momento Eu fui no cálculo Matemático Da regra de 3 Tentei implementar A coisa Cara A gente tá falando De uma coisa Super lúdica Tá? É... Uma festa de aniversário Gente E a gente vai fazer Essa calculadora Junto Só Tá? Eu não vou explicar Que cruza Que divide Que multiplica Assim O conceito Do cálculo Isso é uma atividade Pra mais pra frente Tá bom? Aqui a gente vai ficar Num ambiente lúdico Quando ele chegar Na hora dele aprender Essa regra de 3 Aqui No colégio Na escola Ele vai lembrar Muito da gente Tá? Pode ter certeza Ele vai falar assim Nossa O Edivaldo Falou que tomava Um litro de refrigiante Nessa aula Meu Deus O professor Falou que Precisava de comer 200 pedaços De bolo Na minha sala Isso ia dar Sei lá Quantos Quantos quilos De açúcar Né? Enfim Porque vira Várias regras De 3 Aí Tá bom? É Muito importante Aí vocês Pensarem nisso Tá bom? A gente tem que marcar O nosso estudante De um jeito super positivo Beleza? Mais dúvidas Gente Eu acho que vocês Não postaram Nenhuma dúvida Na verdade Né? Live Tá bem calminha Hoje, né? Só porque eu tô no chat Vamos lá É E aí Pessoal Vai fazendo os cursos Aqui Vai fazendo Tá? Tem uma carga horária De 3 horas Aí tem vários Outros cursos Depois Tem o curso Da nave É Que os alunos Gostam bastante Vocês podem fazer Eu tô olhando O fórum Tá? Então o fórum Lá da Alura Publiquem lá No fórum Tá? Tem dois jeitos De fazer Fórum Mas também Tem o fórum Do curso Então clicar aqui No fórum Do curso Ó Tem aqui Ó Inclusive Eu não respondi Algumas eu respondi Ó Daí tem umas aqui Beleza? Tem várias Que tem respondidas E a gente vai fazendo Beleza? Ó Tem Dificuldade de divisão De blocos Eu posso ver E aí a gente vai Respondendo Tá bom? Profe Dificuldade de divisão Ó Com os comandos Ah tá Ela tá reclamando Do mousezinho Eu achei que era Uma dúvida Do algoritmo Mais alguma coisa Pessoal? Qual que é a dificuldade Luiz? Conta É problema De programação? É problema De acesso? De De live De formação? É problema De É De conteúdo Na Lura Não me dizer Cara Se vocês não Disserem Isso Assim a padrão Não está funcionando Ela está funcionando Sim Tá bom Luiz? Eu vou mandar um vídeo Do jeito que eu mandei Pro Sérgio Eu vou mandar um vídeo Pra você O Sérgio está aí Eu acho Fiz um vídeo Mostrando pra ele Como é que funciona Mas depois a gente Conversa Tá bom? Prometo A gente vai Resolver isso aí Então Gente Conteúdo que eu tinha Pra falar É isso Tá? Essa aqui é uma proposta De aula Uma possibilidade Pra vocês aí É Não sei O que vocês acharam Mas é um jeito Que eu gosto Bastante Tá? Pra próxima live Vai ser Pensamento computacional Tá bom? A gente vai fazer Lives agora Só de pensamento Computacional Porque Acho que pediram Apenas uma live De edutec Pra gente Pediram Duas, né? Essa é a nossa segunda Precisa acessar A Lura na aula Sim Precisa Gente Precisa Precisa O estudante tem Que acessar A Lura Acho que Eu não preciso Justificar muito, né? Tipo O motivo Que é meio Óbvio, né? Mas A gente Um monte de coisa Beleza Tá Lenice Novamente Vamos passar Bem superficial A matemática, tá? Porque ela é densa Vamos ser muito lúdico Beleza? Vamos ser muito lúdico mesmo Valeu, Rafael Tamo junto Boa aula É Vamos falar de acesso Seguinte, gente O que nós fazemos, tá? É Nós Retiramos O que tá no Cere Tá bom? Então se o aluno fez É Ele fez a inscrição Na semana passada A gente sempre faz Essas inclusões Normalmente na sexta-feira Tá bom? A gente pega O que tá no Cere É E aí a gente coloca Na Lura Tá bom? Isso semanal Ah, aluno não tem Arroba escola A gente vai pedir Se ele não tiver Arroba escola ainda Não vai vir pra gente Então só na outra semana Tá? E isso vai acontecer Pode ser que aconteça Alguns casos Da gente Pedir A solicitação Mas não vir A turma Tá? E aí é importante Vocês terem um pouco De calma Porque a gente tá Confiando muito no Cere Né? E eu acho que não tem Motivo de não confiar Né? A gente tem que confiar Em alguma coisa Se não tá vindo Acho que é importante Vocês pontuarem E aí minha recomendação Acho que tá cheio de professor aqui Gente, pra vocês ajudarem A facilitar O nosso processo aqui De conseguir executar As coisas na prática Vocês tem que ser Muito didático Na hora de explicar Não é só chegar E falar assim Professor Não entendi nada Pô Não, não é assim cara Você tem que explicar O que você não entendeu Vocês sabem o que é isso Então Professor Embaixador Esse e-mail Não tá tendo acesso Ele é do código Da turma tal Do colégio tal Do núcleo tal Tal Você tem que dar informação Que assim a gente consegue Verificar e ver Se ele de fato Não está na Lura E se ele está ok No Cere Né? Se vocês ficarem É Só Se for pra Fazer essas reclamações Vocês precisam ser Muito pontuais Tá? E fornecer dados Pra gente conseguir resolver A gente não conseguir Porque assim Só reclamar não adianta Gente Eu não consigo fazer Muita coisa não Vocês precisam ser Bem pontuais Nas reclamações Acho que nem é reclamação Acho que é mais É informar A gente que Ó, não tá sem acesso Mas não tá sem acesso O Marcelo falou Que ia chegar na sexta E Chegou na sexta E não tá com acesso Exatamente Diego Tem que ser assertivo Gente Vocês tem que me dar O arroba escola Porque se não Vocês falarem Eu não consigo fazer Muita coisa Tá bom? Ainda existe O ponto focal na escola A gente não tá Com ponto focal Eu acho Mas eu Cara Eu não sei Sérgio Eu acho que não Tá? Eu tô ouvindo muito Dos embaixadores Agora É Ponto focal na escola A gente Acho que não está O Diego tá aí Acho que o Diego Pode até falar Se você quiser responder Tá bom? Você tem ponto focal Na escola Exatamente Sueli Muito Ai Sueli Adoro você Cara Tinha uma formadora Que adorava você também A Ana Lembro dela Com muito carinho Foi uma ótima Formadora nossa No passado Beleza Beleza Então sem ponto focal Viu Sérgio Não temos Vai no núcleo lá Núcleo de Apucarana Lá O pessoal Manda bem Você sabe disso É importante valorizar Né? O pessoal aqui Manda bem Bom Bom Acho que do meu lado É isso tá pessoal Fiz essa proposta aí A live vai ficar salva Caso alguém Não tenha assistido Pode passar isso Pros professores lá Caso eles tenham alguma dúvida A gente precisa Manter uma cultura aqui Pessoal De vocês serem multiplicadores Tá? Tem muita dúvida Que acontece Que vocês sabem Por exemplo O professor Acho que é o Alex Né? Ele tá fazendo vários vídeos No YouTube Postando material Cara Vocês precisam Compartilhar experiências E construir junto Tá? Muitas vezes É um material de apoio Enfim Tudo que contribuir Para que todos os professores Entendam A programar A facilitar o processo De inclusão de alunos Dentro do Scratch Dentro da Alura Conseguir apoiar eles Enfim Todo mundo precisa Se ajudar aqui Porque cara No final das contas Pessoal Quem Tudo que a gente faz No final Ele nunca tá aqui Que é o estudante Né? Ele nunca tá na live Ele nunca tá no núcleo Ele nunca tá nas reuniões É E eu sinto que Ele tem que estar sempre É No No objeto Principal Da nossa discussão Sabe? Porque por quanto ele não tá A gente esquece dele, né? É importante vocês pensarem nisso Sempre estudante Gente Sempre 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 A nossa discussão Tem que ser voltada Para o estudante Bom? Resolver o problema Para facilitar o estudo dele E a nossa produção Dentro da sala de aula Porque o professor fechou Dentro da sala de aula É ali que a mágica acontece Né? Então vocês precisam De fato Fornecer pra ele O melhor Que ele pode ter Tá bom? Beleza? Combinado? Então é isso gente Feito Muito obrigado Pela participação de vocês Tamo junto Até segunda-feira Tem mais uma live Tá bom? Tchau 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 Tchau